E aí galera, bem-vindos a mais uma DR E seguindo a vibe da DR passada então Eu vou dar mais uma dica pra acelerar o seu trabalho na hora das alterações Se você não viu a DR passada, tá aí nos cards É só clicar, entrar e ver lá Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como deixar tudo mais fácil Pra fazer a alteração de cor no seu projeto Depois que ele estiver pronto Então já anima esse like aí pra nós Deixa ele bem azulzinho, bem bonitinho E acompanha a DR aí que vai ser show E eu tô com o mesmo projeto da DR passada Aberto, onde eu já tenho meus controladores Da animação no jeito aqui E agora eu vou fazer o esquema das cores Pra você ver, pra isso eu vou criar Um objeto nulo, que vai ser a minha camada De controle de cores, vou colocar Nesse objeto nulo um color control Na verdade eu vou colocar 4 Então eu vou dar control D até eu ficar com 4 deles, porque eu tenho 4 camadas Pra controlar a cor, se eu tivesse mais Eu faria mais, renomeio todos os color control Pro nome das camadas Pra ficar mais fácil né, e aí Eu vou lá nas camadas, abro as opções Do shape, acho o parâmetro Color e faço aquele mesmo esquema Segurando o alt Eu clico no reloginho, aí ele vai Abrir mais essas opções pra mim E eu pego o parent Arrasto até o color control Que eu defini pra esse shape Faço isso com todos, um por um Cada cor de shape, cada parâmetro De cor de cada shape Eu linko com um color control Que eu defini lá na camada de controle De cores, e agora o que eu mudar De cor aqui na camada de controle De cores, vai mudar as cores Dos respectivos shapes Tô aqui em um ponto onde aparece Todas as camadas, e você pode ver Que aonde eu vou mudando nos controladores De cores aqui, vai mudando as cores Do shape, aqui é um projeto Simples, mas imagina isso Em um projeto mais complexo, cheio de Elementos, cheio de cores pra você mudar Ia facilitar muito É isso aí, mais uma vez eu falo pra vocês Que é claro que você vai perder um tempinho a mais Ali na hora de animar pra fazer isso Só que na hora de alterar Você vai ganhar esse tempo Porque já vai tá tudo mais fácil pra você Eu espero que você tenha gostado Não esquece de se inscrever no canal Ativar as notificações pra sempre receber os vídeos Segue eu lá no Instagram Pra ver as fotinhas por aqui E se você quiser apoiar o canal financeiramente Tem um link aí na descrição do Apoia-se É só você entrar lá e colaborar com uma quantia por mês E é claro que se você não puder fazer isso Você não tem condição Só você curtir o vídeo e compartilhar Você já vai tá me ajudando Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final Fica com Deus, aquele grande abraço Muitos projetos organizados pra você Um aperto de mão E você me vê no próximo vídeo Com essa mesma cara feia aqui Tchau